O incêndio de Monção continua incontrolável. Já lá vão mais de 27 horas de fogo que afetam nove freguesias do Conselho. Uma EPSS foi evacuada tal como alguns habitantes das freguesias mais afetadas, o que obrigou a ativar o plano de emergência municipal. O que está a acontecer é coisa nunca vista. Nunca vi um incêndio com esta dimensão. Pelo caminho, recebi logo a mensagem de solidariedade do Sr. Presidente da República, que agradecia ao momento. E entrei em contato com a Sra. Vice-Presidente para que acionasse o plano municipal de emergência, foi o que foi feito. Esperando eu que isto se modifique, isto está complicado, as frentes são várias. Ouvi agora num briefing que há três importantíssimas, Longos Vales, Marufo e Barbeita. Espero que este pare o vento para que isto não seja mais tragédia do que aquela que está a acontecer. E quando vinha, me endereçam aqui ao posto de comando, liguei novamente para o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República não me atendeu à primeira, mas ligou-me depois e pedi-lhe para que intercedesse no Governo, no sentido de apoiar a munção, de mandar mais meios para a munção. Hoje terão que ser humanos, mas amanhã talvez, mais aviação, no sentido de ultrapassarmos esta situação calamitosa. E depois há que fazer contas. Há que ver o que aconteceu e há que ressarcir as populações. E aí tem que estar o Estado atento para o fazer. Com uma noite muito quente, espera-se que chova para tentar ajudar a minimizar o estrago. No entanto, continuam no terreno mais de 200 homens no combate ao fogo.